Fala galera, eu estou sozinho Fala galera, firmeza, aqui é o Mário Migode trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez voltando com o FIFA no canal, aleluia O editor, bota um aleluia aí E eu trouxe um convidado muito especial Que é um convidado, praticamente, do canal, né Ele está um tempo ausente da nossa convivência youtubística Eu quero mostrar pra vocês aqui do meu lado, meu lado esquerdo, meu lado direito Não sei Mister Romani Fala galera, game nosso de cada dia Fala galera, está de volta com o FIFA no canal Oi, tudo bom Vinócio? Prazer, né? Prazer, né? Prazer Rubones Marcelo, quer dizer, Rubones Nem lembro mais do meu nome Ai, caramba E o que estamos fazendo aqui, Rubones? O que estamos fazendo? Ah, hoje nós vamos fazer mais um clássico das rodadas Perto dos quase 90, quase chegando no episódio 100 Aí, já, né? Ah, graças ao YouTube a gente não pode falar Mas tudo bem Nós estamos aqui Isso que importa, né, Bigode? Olha só que maravilha essa seleção brasileira Cadê o Thiago Silva? Achei o Thiago Silva Tá aqui Então, pessoal Aqui, oi, tudo bem? Hoje é Brasil e Chile, né? Brasil e Chile Titi, titi, lê, lê, lê Contra o nosso Brasil Que venceu a França Na quinta-feira Por 3x1 Você assistiu o jogo, Bigode? Assisti Só vendo replays Então, não posso julgar muitas coisas Mas eu vi que o Elias ficou preso Não foi o Elias do Corinthians É, ele ficou mais defensivo, né, cara? Ele não foi muito efetivo lá na frente Eu vou tentar colocar a seleção que jogou praticamente, né? Que não tem o Elias Então vai ser Luiz Gustavo e Fernandinho aqui E eu dou graças a Deus que não tem o Valdívia no time do Chile Ah, que maravilha Não tem o Valdívia graças ao Brasil Porque o Brasil, você sabe, né? O Brasil não joga Não libera as licenças Não, é porque eu não quero lembrar de um time verde, sabe? Ah, é verdade, Mário Bigode Quer dizer que vocês perderam esse... Ah, calma aí Ai, pessoal Eu fiz uma vontade para os meus amigos São Paulinas Este aqui é o Hulk Não já é a torcida palmeirense Só quero só ver isso aí A torcida palmeirense Deixa eu ver aqui na câmera Se eu estou mostrando bem Eita A FIFA Então vai voltar Finalmente O FIFA resolveu funcionar Mário Bigode Depois você tenta colocar aí o erro que deu essa bosta aqui Eu estava falando da piadinha que eu fiz com meu amigo São Paulino Mário Bigode, né? Vocês sabem que a torcida do Palmeiras utilizava o Hulk Como o mascote dele ali Acho que na primeira fase Na primeira parte do rebaixamento deles Aqui está o Hulk E aqui está A Mulher Maravilha Não vou falar mais nada Ah, cala sua boca E eu sou o Chile Sem o Valdívia, graças a Deus Eu sou o Brasil Com o Firmino no ataque, Mário Bigode Meu Deus, quem é o Firmino? Há quanto tempo a gente não joga o modo online, cara? Há muito tempo Nossa Nossa, olha isso FIFA Tô aqui pra trás Calma aí Deixa eu me achar aqui, Mário Bigode Nossa Obrigado Então, galera Nós estamos voltando aos poucos Nossa, que bolão Cala sua boca, Robônez Olha o gol Olha o gol Olha o gol Não é porque a gente está Não sei quanto tempo Olha o gol Voltando o que eu estava dizendo Não é porque a gente está há muito tempo sem gravar Você vê que vai mudar alguma coisa, né? Eu vou me esforçar Porque eu parei de jogar o filme No caso do Battlefield Ah, paro Battlefield O Battlefield lançou faz uma semana Até eu tô jogando, velho Tá jogando pro Evolution esses dias Que eu tô empolgado com a situação do meu time no campeonato Né? Nossa, olha o que faz Eu empolgar assim Calma, olha o Firmino Olha o Firmino Ih, Firmino Ih, opa Vai, Brasil Ô, Bigode Esse ano tem Copa América, cara Você acredita no Brasil na Copa América? Acredito na Argentina Puta, a Argentina vai com o Tevez, velho Mano Mano, Bigodolês Ele não está mais brigado com o técnico Não, o técnico mudou O problema é o Messi É, ele é brigadinho com o Messi também, né? Não é, velho Eu vou explicar pra você mais ou menos a situação O Messi Explique-me Ai, meu Deus Que bom é essa? É que o Messi Ele não teve uma boa aceitação Ele não tinha uma boa aceitação na Argentina, né? Mesmo porque ele não é um jogador Criado ali na Argentina Nas categorias de base da Argentina Ele foi muito cedo Acho que se eu não me engano Foi com 12 anos Para, Bigode Para, Bigode Para aqui, ó Toma esse... Toma esse Rogeriado aí Toma esse Rogério Trouxa Faltou um Robinho no time do Chile E aí E o Tevez, velho Ele tem muita identificação com o povo argentino, velho Porque ele nasceu em Forte Apache Lá Que é meio que uma... É, não é uma favela É É uma comunidade carente lá do bagulho, né, velho E fora que ele jogou no Boca aqui, mano Boca é sinistro, né? Eu tive a oportunidade de ver o jogo contra o Boca Meu Deus Foi lindo aquele dia na minha vida Ai, galera Então E aí Toma essa invertida, Bigode Tome esse lance Nossa, ia passar um soco na cara É o Ney Ah, toma Vai, Alex Para, para O Neymar pegou Ei, Ney Ih, tá preu lá Ah, é o Alex Sanchez Esqueci que você tem o Alex Sanchez Para Ah, faz Ah, FIFA Pega a bola Pega a bola, desgraça Voltamos, galera Gol Nossa Senhora Nossa, você foi humilhado Pelo Alex Sanchez Nossa, você ficou cagadinho Eu tô deixando Eu tô deixando Tô deixando Tô deixando Tô deixando me empolgar É, só pra dar uma ênfase na partida Ah, tá O Fábio quem, o Orelhudo? Fábio e o Orelhudo É que, na verdade, eu não queria colocar o Oscar, né Eu tenho uma substituição já preparada pro segundo tempo Cadê o William? O William tá jogando Aqui, ó, o menino, aqui, ó Esse menino aqui, ó Fez nada agora Fez a bola Perdeu pra orelha Quem? Por ele Orelha Os orelhas Há, 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 há Correção Nossa, olha o mestre Chut do X Ah, FIFA Nossa Senhora Olha o que faz duas semanas de PES Ah, meu Deus Cara, o PES O PES, que é o PES Pro Evolution Que não é aquela maravilha Todos sabem Que consegue Ridiculamente Surpreender o FIFA na saída dos goleiros É, o FIFA você não pode segurar o botão de saída Não, o FIFA não tem saída de goleiro Não existe a saída de goleiro Não existe o Neuer Não dá pra fazer o Neuer Que isso, juiz? Pedido, termino Juiz, eu não coloquei pra ele Ih, mano, voltou, começou Voltamos com o clássico da rodada E os furtos nostálgicos da arbitragem para Mário Bigode Nossa, o time do Chile só tem a não, velho Não dá pra alçar a bola aqui Subiu Ai, deu sorte Só tem baixinho, velho Eu sou contra a escalação de Fernandinho Que ele é ruim Ele é ruim, né? Eu não assisto os jogos do... Nossa, que fodeu Que tapa da criança Não tô vendo Vamos, William Vamos, William Ah, FIFA Ah, merda Dá no gol, Firmino Nossa, isso é ridículo, Firmino William Ai, não Meu Deus Meu Deus O cara, o Milton Leite falou na transmissão Nossa Juiz Só a bola, segue o jogo, sem falatório Disse que o Firmino bate bem de fora da área Nunca fiz Não sei, nunca bateu pra mim Enfim Nossa Ele fez um gol no último amistoso Que criança tô assustindo Ele fez um gol no último amistoso da seleção ano passado Ah, verdade Gol A magnífica Áustria, né? É Peraí, tô ganhando Tá bom, velho Pra quem tomou do sete da Alemanha tem que jogar contra a Áustria, velho Nossa, ela tá bela, hein? E o Brasil O Brasil pegou o número de jogos que não ganha da... 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 Fiquei gago agora Da... Da... Da Alemanha O Brasil pegou o número de gols que tomou da Alemanha e reverteu em jogos sem perder O Brasil está a sete jogos sem perder Nossa Mas que estatística é a mais... É Ridícula, velho Minha esposa acaba de colocar uma panqueca de... De... Nossa Ele O mito E eu tô morrendo de falta O mito Lá vem o time do Brasil Lá vem o Willian descer pela ponta direita Lá vem o Willian vai descer Vai cortando Cortou um, cortou dois Lá vem o Willian Olha que maravilha Esse cara é um craque É um gênio Vai colocar pra Roberto Firmino Firmino Vai dominar Dominou Babaté Não Calma, Rogério Calma, Rogério Isso Vai, Rogério Agora Boa Cadê o Rabinho? Ah, chamando o goleiro Vai Boleiro Pega ele Vamos neio Vamos neio Cadê o Zuniga? Zuniga tá... Ah, FIFA Que isso, FIFA? Mano, o Zuniga era colômbio, imbecil É Ah, tudo latino-americano Tudo igual Olha a xenofobia Xenofobia Não sei nem o que que é isso, cara Explica, ô Mario Explica pro pessoal O que que seria a xenofobia Uma pessoa que usa xenon no carro Uma pessoa que usa xenon no carro Nossa, mano Vai, Fernandinho Partiu, Fernandinho Colocou pra ter Não, FIFA Ai, quem é o DVD? Tinha esquecido como é horrível ser importunado no momento que você está gravando Ah, tudo impedido Tudo impedido? Acabou a água, meu Deus Acabou sua água Cara, a primeira vez que a gente jogou clássico da rodada tinha água em São Paulo ainda Não, tava acabando já Mas ainda tinha Não Boa, Oscar Nossa Pessoal, desculpa a minha atuação ridícula Afinal, eu sou apenas um convidado Um convidado no canal Não posso vir e ganhar do cara no canal dele Eu tenho que deixar isso acontecer mesmo Falei isso que os caras acreditam Ai, meu Deus Não, não é aqui não, filho Eu tava conto semissionado, mano Tinha que fazer esse jogo no Pro Evolution nesse momento de minha vida Pro Evolution era a última partida que a gente fez A gente começou a jogar futebol, velho Ai, meu Deus Calma, ti Calma, ti Olê, touro Ai, Jesus Ele tá aqui já Você sabe por que o Brasil ganhou? Da França Que não tem aquele horrível daquele Davi Luiz Ah, ele não é horrível, cara Ele esforçadinho, mano Ele é jogador esforçado, velho E o fraco O Davi Luiz vem pro Lúcio, Mário Esforçado Esforçado, caralho Ai, pode ser Ih, rapaz E agora, hein Nossa senhora Rapaz, olha aí Ah, juiz Já tava aqui, ó Analógico direito e esquerda Arroba chiclete com banana, velho Eu tava aqui já Nossa, quanta bandeira do Chile Precisava de tudo isso, gente Calma aí que agora vai ter a substituição que eu tanto esperava Ah, arma secreta do Arma secreta Não seria O que que é o técnico do Brasil? Ah, o Dunga, né? Dunga Mano, você sabe, mano A estatística do Dunga na seleção é fantástica Sabia, né? Sim Mano, de 62 jogos Acho que ele venceu 50, mano Venceu Não, brother, ele venceu Contando a primeira passagem Não, não, não Imagina Ele já jogou 60 depois da Copa de 2004 É, eu sou burro Isso, isso, eu sou burro Ah, vem ele Esse menino Quem é esse? Esse moleque tá jogando demais, velho É o Kaká? É o Colting Colting Ah, oi, tá mó alto, velho É mesmo, né? Ó, você tá tamanho do Oscar Ele foi diminuindo, ó Ele diminuiu agora Põe a criança pra jogar A criança tá escalada Quem é a criança? Não, velho Não, ele tá chorando Nossa, aquele Bernardo Sai, não acho que tá de fora da área Sai, cara, puta Previsível, sai Ah, FIFA Ah, vai dar pena Ah, juiz Cadê o... Cadê o Handicap? Não tem Handicap, né? É isso B, A Nossa Bem futebol sul-americano Isso Aquilo ali parecia... NFL Nossa, pegou certo Mano, o que que o Neymar... Não Tá lá Ah Que susto, velho Que susto, mano Que impedir, tá louco? Um A1 já no placar ali Ô, juiz Ô, juiz Ah, não Professor, esse juiz Vem cá, juiz Me dá um abraço Eu já escuto a torcida correndo Mano, eu juro que eu apertei o triângulo Pra tocar no Neymar Olha onde a bola foi Ah, você admite que você é um cagado no caramba É o... Cagones É, o pessoal O pessoal ficou mudando diversos apelidos nesse meio período Ah, para, Mario Para Para, bigode Para A torcida já começa a fazer o cântico no final No fundinho ali, você escuta Uuuu Nosso freguês voltou Uuuu Nossa boca Previsível Vai confiando no fi É Não é bom, né Partiu ele Nossa, ele Eu vou jogar que nem o Neymar joga de verdade Ele faz isso, sempre Alves Assim Ai, meu Deus Que durdeza Ah, o time Time tá uma lera Tá em choque Tá em choque Nossa, partiu Nossa, fodeu Partiu o menininho Vamos, David Vamos, David Vamos, David Ele vai colocar o... Tigo no pau Ah, bigode Sai Eu não sabia que ele cruzava assim não com a esquerda Ele é canhoto Não sabia quem é ele Pronto, vai Tô pronto, cara Tô pronto pro que der e vier Só não vale Hoje em dia vale tudo Vale Vale tudo Essa música tá desatualizada Vai, essa música Ah Pro nosso querido e amado Tim Bom, mas se você assistiu aquele filme do Tim Você vai ver que ele se desatualizava em menos de seis meses Ele começava a acreditar nos bagulho, mano Ih, põe Para, para Ai, caralho Meu Deus Vai Ih Não, não sai não Ah, não, tá impedido Seu trouxa Ah, mano Ah, não 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 Puta que pariu O cara vai voltar pro goleiro Ai, caralho Ah, perdi o gol, velho Tô meio que perdido na situação aqui da loucura doida Vamos, filho da puta Tá parecendo o São Paulo, Brasil Segunda bola, toda segunda bola é do outro time Nossa, vai E agora? Perdido, juiz Nossa, eu pensei que ia deixar chegar O cara não pulou, velho O cara não pulou, mano Vai, Neymar Vai, Neymar, caralho Nossa, quase deu, velho Sai daqui Ah, filho da puta E o Jefferson que deu um rolinho Você viu isso, velho? Quando que foi isso? Faz tempo No começo desse ano Vai, Coutinho Ah, Neymar Ah, Neymar Nossa, tô na cara Previsível Ah, dá o roletinho Ah, dá o roletinho Ah, no gol, Neymar Caixa Seu apelão Nosso freguês voltou Nosso freguês voltou A torcida canta Boa bola, Felipe Luiz Vai bater Felipe Luiz Ai, Filho da Poupa Corre É o Vidal Nossa, é mito Sai Vai pôr de novo no Vidal Eu sabia Por que que você não foi? Vamos, vamos, Felipe Come on, mano Oh, fucking hell Ai, ai, ai Opa É pênalti no mito Quem foi? Olha o juiz Olha a expulsão Fora a dar, hein, juiz Ah, FIFA 73 minutos A Copa América é no Chile esse ano, velho Ah, é? Sim E parece que vai ter uma Sub-Copa América nos Estados Unidos ano que vem Não é 100 anos da Copa América? Uma parada assim Sabe o que eu vou pegar, né, Vigora? Não, 100 anos da federação Sabe o que eu vou pegar, né? Sabe o que eu vou pegar, né? Filha da puta Tá lá Na bola, na bola, na bola Pega a bola Ah, o Chile tá lá E, caralho Chupa, Rubores Voltando à normalidade do canal Comigo vencendo você Sabe que isso não é normal, né? Eu tô deixando porque eu sou convidado Nossa, tô até assado já com essa camisinha Você pode participar de outras oportunidades Até perder agora Uau, mas o senhor, o senhor, o seu scout é na Copa do Mundo Não, o meu scout aqui já é vencedor Tá, seu idiota? Vai, tenta reagir aí enquanto eu peguei o time All Deaths Você vai ver o que eu vou fazer agora Na bola Pérez Ou Pérez no Dias Onde eu tirei Pérez, me fala Que molão Ih, fodeu Ah, FIFA Eu tentei dar um quadrado Y triângulos de DX Para dar o drible mais incorporado do FIFA, né? Que bem... Caramba Lindo FIFA Lindo FIFA Ah, FIFA Preciso fazer uma substituição, cara Olha aqui, tá a marcação aqui em cima, velho Ganhou? Ganhou no Davi Luiz, tá bom Nossa Ah, eu peguei bonito Peguei bonito Nossa, fodeu Vou cortar Gol Ah Bigode Bigode Freguei Tá lá dentro Teu bote Tinha que ficar com a bola Não sou o pé Ah, eu sou o mito do FIFA FIFA Mano, eu sou o Tite do FIFA As táticas que eu bolo você jamais vai conseguir Você não entende o que eu consigo fazer Mas você mudou alguma coisa Lógico, lógico que eu mudei Lógico Mudei tudo aqui, ó Tudo Passar, vai pôr pra correr, falei? Sobe bem, time Vai Ah, Fernandinho, você é um nicho, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Olha quanta gente aqui Bela bola, moleque do céu Vai cortar de novo, sabia? Ah, FIFA Da bola Ah Nossa, é uma avenida Ah Quem foi que fez isso? Ah, a merda, a merda A merda, a merda Cadê? Nossa, não tem Cadê aquele Suazo, velho? Ah Cadê o Suazo? Calma aí que eu tive um momento Um lampejo de Pro Evolution agora O que você tem? Dali com o Elias é caixa, velho Com o Elias? Ah, Elias é mito Elias é mito Pode chutar com o Ralf Chutar com o Ralf Vai pra fora do estádio Meu Deus Subiu, subiu Eu toquei nem baixo, FIFA Pô, o pessoal tá de prova Eu toquei nem baixo, velho Vamos, Luiz Ah, falta juiz Ainda bem que era o Vidal Você era o outro aqui Puta, 89 Passou Não, começar o... Nossa, bota Começar com as coisas da rodada Com o empate É ridículo Nossa, fodeu Não! Revisível Puta, puto errado Ai, quase Tomou o pênalti Ai, nossa O que que é isso? Vai, goleiro Vai, goleiro Agora Vamos, Brasil Brasil, Brasil, Brasil Levanta a taça Vibra mais com emoção Olha o Brasil Lá vem Brasil com o Neymar Pintou Pintou Neymar Cortou Lindo o lance 2, 3, 4 Pênalti É Pênalti Vou pegar Vou pegar Nossa, 90, velho Que mentira, velho Que mentira, mano Ô, o tio Rubones voltou O tio Rubones voltou O tio Rubones voltou Cala a boca Cobra essa merda Faz um gol A torcida canta ao fundo por Neymar Nossa senhora, Neymar Você não sabe bater pênalti, filho Neymar correu Bateu E o gol O tio Rubones voltou O tio Rubones voltou O tio Rubones voltou O tio Rubones Ai, desloquei o ombro Ah, Mário Bigode Que me encontrou e tá tremendo até agora É emoção Muita emoção Toma essa Ai, Mário Bigode Tudo muda Até a bermuda Tudo passa Até a uva passa Tudo É, mulecote É, mulecote Tio Rubones voltou Tá chorando 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 não Torcendo É isso aí galera Vamos fechar Tchau Rubones É isso aí Não esquece de dar aquele like Pra ajudar na divulgação do nosso vídeo Compartilhe com seus amigos Favorita esse vídeo também Engasguei mais o bigode E... É isso aí Eu nem lembro como se fala mais as coisas aqui galera É, eu percebi É É Beleza galera Um abração no bigode E... Tchau Tchau galera Oh Fui Chupa Mário Injustiça Só deu o tiro Lembre-se Ao se inscrever no canal Configure para receber atualizações Assim o YouTube safadinho Não vai te bloquear Pra ver nossos novos vídeos Tchau